Estruturas metálicas Brasil. Qualidade e segurança. Planete Limpe. Limpeza sob medida. Ligue e peça mais informações ou envie-nos um e-mail. Contato arroba planetelimpe.com.br Costelão na brasa. Aqui a carne é de qualidade, bem temperada e assada na brasa. Vem pra cá! Protesto contra a falta d'água na zona norte de Marília. Neste sábado, foi uma demonstração de cidadania. Intitulada Grito pela Água, a manifestação reuniu centenas de pessoas, contou com discursos inflamados contra a incompetência dos administradores da cidade, alertou para a iminente possibilidade de venda do Dain e, no seu ponto alto, acabou interditando trânsito por meia hora na rodovia que corta aquela região da cidade. A câmera do ORAH, como sempre, acompanhou tudo. Pouco a pouco, as faixas eram preparadas e se juntavam aos muitos cartazes com as mais diversas formas de protesto. Ninguém foi poupado. Famílias inteiras compareceram, unidas na mesma cobrança pela água. Baldes, canecas e panelas vazias eram vistas por todos os lados e chamavam a atenção pela criatividade do protesto. A marcha da cidadania, com o grito pela água, percorreu ruas e avenidas do Jardim Santa Antonieta. Cansada de pedir solução para a falta d'água e não ser ouvida pelas autoridades, a população soltou a voz no protesto. A contratação emergencial de caminhões pipa pela prefeitura foi duramente criticada. Caminhões pipa para abastecer a nossa cidade e solucionar o problema de água. Isso é uma vergonha para uma cidade como Marília. Uma cidade que está em cima do acuífero Guarani, uma das maiores reservas de água potável do mundo. Nós temos aqui a obrigação de reivindicar os nossos direitos. Vamos colocar a nossa revolta na rua. Faz 30 anos que eu moro aqui, toda a vida essa falta d'água foi desse jeito. As pessoas sofrem, as donas de casa chegam do serviço, do seu trabalho, é roupa para lavar, louça para lavar, casa para limpar e não tem água, aqueles banheiros tudo com mau cheiro. No meio dos discursos, teve quem criticasse a ausência de um vereador eleito com votos da Zona Norte e enaltecesse o comparecimento de dois deles. Eu gostaria de agradecer aqui imensamente ao Cícero do Ceata, que é uma pessoa que está sempre do nosso lado. Agradecer também ao vereador, doutor Mússio Damasceno. Eu tenho certeza que na casa do senhor nem há água, doutor, mas o senhor está aqui. E também mostrar a indignação ao Samuel da farmácia, que diz o senhor, Samuel. Você é do bairro, você é vereador, que diz representar o povo. E onde está você agora? O povo está clamando por água. Na hora de bater nas portas, pedindo voto, você está aqui. Você tem força nas pernas, pode estar sol, chuva. Você não se preocupa com isso, tanto você quanto os outros vereadores que têm aí. Mas a gente queria dizer para todos os vereadores, para o prefeito, para o senhor coronel. Nós não vamos desistir dessa luta. Há 30 anos estamos aqui, vamos continuar. O vereador Damasceno alertou para a existência de um plano para vender o DAEM. E acabou, na verdade, sugerindo que essa falta d'água que se generalizou por toda a cidade é parte deste plano. Está vivendo um caldo da cidade como um todo, para fabricar a privatização do DAEM. Não estamos mais querendo o que temos que falar. Queremos água sem privatização. O vereador Cícero do SEASA citou uma reportagem publicada esta semana pelo ORAH para mostrar a que ponto chegou a falta d'água em Marília. O dentista não atendeu o paciente por falta de água. O nosso PA que atende toda a cidade de Marília. Faltou água para atender. E não é culpa do médico. Ele simplesmente não tinha água para atender o paciente. Mas outra vez foi Padre Edson, da Marcha da Cidadania, quem deu a exata dimensão do protesto contra a falta d'água. Aliás, ele apontou os responsáveis por isso num discurso eloquente. Vontade de chorar por causa dessa desgraça que se constituiu esse problema da água na nossa cidade. Essa semana alguém disse quem não tem competência pede para sair. Nós não precisamos de um prefeito bonitinho. Nós não precisamos de um prefeito que fale bonito. Nós precisamos de gente de competência. É uma vergonha essa nossa cidade. Somente a questão da água que nós estamos pedindo. Aqui se falam as palavras bonitas. Corrupção. É ladrão. O vereador não vem para cá, não. Porque está mamando na máquina do governo. Vamos dar os nomes. Não precisa dar nome, porque todo mundo já sabe quem são. Aqueles que votam sempre a favor do executivo e nunca a favor do povo. O decreto de estado de emergência por falta d'água aqui em Marília foi rotulado por padre Edson de incompetência administrativa. E a mão na boca, que já foi a marca da indignação na terceira marcha da cidadania, dia 23 de novembro, no centro da cidade, voltou com força total no grito pela água. A mão na boca é esse sinal de indignação. A mão na boca é a nossa tristeza de um povo administrativo que trata tão mal a sua gente. Que vergonha! Que vergonha no cenário nacional essa nossa cidade em estado de emergência por falta de competência. um instante em silêncio para a gente manifestar essa nossa indignação. Vamos continuar nossa marcha, meus irmãos, e a resistência continua. Quando a marcha chegou à rodovia, já era aguardada por oito viaturas policiais. Elas deram suporte para o ponto principal do protesto, que foi a interdição da estrada por meia hora. O congestionamento foi inevitável. Parte do trânsito foi desviada pelas marginais. Cenas inusitadas também foram registradas pelo Ora H. A falta d'água é tanta que o protesto deu de cara com este amontoado de pessoas pegando água na única fonte disponível na Zona Norte. Somente nos primeiros 20 dias deste mês, a Estruturas Metálicas Brasil já distribuiu mais de 680 mil litros de água, água de graça, para a população. E segue com as torneiras liberadas para quem quiser. Por ironia do destino, o grito pela água cruzou com três dos caminhões pipa contratados emergencialmente pela prefeitura. E não escaparam dos protestos também. Ora H. O que é o que é o que é? Obrigado.